Mais um vídeo aqui do canal, galera Olha o Renatão Sem catalisador, moleque Olha o barulhinho gostoso que ela faz Olha A baseada Mano, gostoso, velho Que não é um barulho extraordinário Barulhinho gostoso, mano Sem catalisador Esse barulho que eu queria O Rafa, amigo meu A gente conseguiu fazer Vamos, mano Libera aí pra nós Já tô atrasado no serviço, mano Mano, é muito bom o Renatão Pra dar curva, tio Olha Cê é louco, mano Cê é louco Chave demais Ah, moleque Nossa, depois de uma semana, mano O Renatão guardado na garagem Finalmente tirei O monstro do geológico O monstro do geológico Tá engajando pra falar Cê tá louco É emoção, pai Só fiquei triste, galera Pelo seguinte, mano Aqui, ó Eu não sei se vai dar pra ver No escapamento aqui Eu perdi o protetor, cara Só esse protetor Fui olhar na internet Usado 350 reais, velho E eu perdi da Hornet É... Às vezes não Apertou o parafuso direito Acabou caindo Mas... Falei pro meu amigo Rafa Ele falou que até faz Esse protetor Dá um jeito Que é foda Ficar sem protetor também, né Aí fica Um pouco feio, cara Fica um pouco... Fica feio, na moral Aí... Vou ver se eu consigo... Ver se a gente consegue fazer outro Galera, em relação aí A Saveiro, tá? Tem umas pessoas que estão lá no meu índice Ei, Braio, cadê a Saveiro? A Saveiro é o seguinte, galera Vocês lembram que eu restaurei ela Tive uns pequenos problemas aí Na parte da funilaria Mandei pra outros... Pra outro amigo meu fazer O Wagner, um conhecido meu Meu, ele dominou no trampo Fez o trampo pra mim Tudo certinho Beleza, galera Comecei A andar Pra Saveiro Saveiro começou a... Apagar o painel Tava andando curto Conforme ele Tava andando Na Saveiro Vou dar uma aceleradinha aqui Basta Cê é louco, mano Tá louco, tio Saiu nada do bolso Tá tudo em ordem Microfone é ok Então, galera É o seguinte Olha o Hornetão branco Isso é chave demais também Aquele modelo daquela Hornet, hein Muita gente prefere a Vespa, né Eu, particularmente, também prefiro Porque eu adquiri ela há pouco tempo Mas o modelo da... Igual a frente da CB1000 É linda demais também A brancona Então, galera Tava andando curto no painel Mandei no eletricista Agora tá com problema, galera Problema na injeção da Saveiro, mano Infelizmente Não, olha que barulhinho gostoso dessa Hornet, cara Sem catalisador Olha, ó Não sei se o áudio vai captar bem aí, ó Ó Conforme acelera, ó Vai aumentando Eu acho que dá pra viajar até assim com o Hornetão, galera, ó Se eu ando normal, ó Ó Não faz nem barulho, ó Ó Mas bem pouco Bem pouco notável, cara Ó Se eu ando assim, mano Eu acho que passa despercebido, mano Pela Blitz fácil, cara Então é por isso Que eu não deixei a Hornet só o cano Andei um dia assim só o cano Não vou mentir pra vocês, mano Que nostalgia, mano Lembro do XJ O XJ quando eu tinha Causava demais, mano Mas na moral Tô curtindo bastante a Hornet também, mano Tanto tempo, né, galera Tô até nem um mês Cê é louco, mano Ah Galera Deixa o like, mano Pra fortalecer esse vídeo, beleza, galera Sempre vou tá postando aí conteúdos aqui da Hornet Postar mais uns vídeos também Com a Hornet Deixar o Uno passar Tem que respeitar o Uno, né, galera Uno, cê é louco Uno versus Hornet Uno ganha Com certeza Ainda mais com a escada em cima, mano Então, galera Deixa o like Se inscreve no canal Me acompanha no Instagram Tô postando várias coisinhas lá no Insta Beleza Vou tá postando mais conteúdos aí Com a Saveiro Quando a Saveiro sair Da autoelétrica Porque tá lá, hein Nossa senhora Gente Que falha, hein Caralho Que vergonha, mano Cê é louco Que vergonha, mano Que vergonha Perto dos mano ali Os mano tava tudo Tietando Isso faz parte, né Então é isso, galera Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele grande abraço Fui Tietando 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 Obrigado.